É, meus amigos, tivemos uma bomba no concurso nacional unificado do TSE e dos TRS, que promete ainda ser o maior concurso da história dos tribunais. Saiu a portaria número 739 e ela, na prática, instituiu aqui uma equipe para a organização desse concurso. E nesse vídeo eu vou te contar tudo, inclusive, né, vou dar todos os detalhes sobre essa portaria. Vou também dar a projeção de edital, a projeção de prova, então eu vou contar tudo para você, tá bom? Então, se você quer passar nesse concurso, já deixa a sua curtida aqui mesmo, nesse vídeo. E também, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu prometo fazer mais vídeos sobre esse concurso. Gente, essa é a portaria TSE número 739. E o que ela faz? Ela forma a comissão, a equipe, que vai começar a organizar esse concurso. Dá uma olhadinha no artigo 1º, para você entender como esse concurso aqui, provavelmente, será, sim, unificado, né, do jeitinho que o TSE prometeu. Porque eles falam ali no artigo 1º. Fica instituída a equipe para planejamento de contratação de provimento de cargos vagos, ou seja, concurso, bem como formação de cadastro reserva na justiça eleitoral. Vejam que eles não falaram aqui no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Eles colocaram justiça eleitoral. Ou seja, aqui eles já estão pensando no concurso nacional unificado, com o TSE e os TRIs participando. Eles formaram uma equipe com três pessoas. E qual que é a competência dessa equipe? Realizar estudos preliminares, elaborar plano de trabalho, ser exigido, e auxiliar na construção do termo de referência ou projeto básico para a contratação do objeto. Ou seja, provavelmente aqui eles vão fazer um rascunho do edital. E provavelmente, na verdade, pelas informações que nós já tivemos, eles vão soltar uma resolução do TSE. Nós já temos uma resolução tratando dos concursos eleitorais. Provavelmente eles vão atualizar essa resolução pensando nesse concurso. Eles vão colocar ali os critérios que eles querem. E assim, gente, eu vejo que provavelmente eles vão trabalhar muito aqui na logística, na estrutura, se realmente eles vão fazer provas aqui em todas as regiões e permitir que você faça a prova em um estado e concorra em outro. Porque eu acho que essa daqui é a parte mais difícil, que eles devem ter encontrado problemas ali na hora de organizar esse concurso. Só que eu não acredito, eu não aposto que eles vão fazer uma mudança drástica aqui na parte de conteúdo. Eu acredito que eles vão manter a mesma estrutura. Provavelmente, se você estuda para técnico, continuaremos com as mesmas matérias. Português, Informática e aí dentro da parte de Direito, Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral. Eu acho que eles vão manter essa estrutura simples. Provavelmente, eu acho que eles vão dispensar até, se eu tivesse que apostar aqui, a redação do cargo de técnico, que é o cargo mais volumoso, porque o orçamento continua baixo ainda para organizar esse concurso. E eles vão exigir essa etapa para analista. Para analista judiciário da área administrativa, eu não recomendo que você estude, porque a projeção de nomeação para esse cargo aqui é muito baixa. Para analista judiciário da área judiciária, para galera formada em Direito, você vai estudar essas mesmas matérias que eu falei e você vai incluir civil, processo civil, penal e processo penal. Basicamente isso. Eu não acredito que eles mudem aqui a estrutura da parte de conteúdo programático. Eu acho que eles vão simplificar as coisas. E qual que é a projeção agora para o futuro? Gente, provavelmente, e até isso daqui foi divulgado no perfil da Carla Gabola. Eu não sei de onde ela conseguiu essas informações, se são informações confiáveis, mas tem ali um cronograma. Só que assim, é um cronograma que você consegue presumir pelo histórico de grandes concursos como esse. Provavelmente eles terão aqui a definição da banca, assinatura de contrato, até o final do ano, o que é bem plausível nesse momento. E edital lá para o começo do ano. Provavelmente em fevereiro, porque nós temos o recesso, né? Que dura na prática ali até quase o final de janeiro nos tribunais. E dificilmente os tribunais vão querer organizar alguma coisa, soltar um edital durante o período de recesso. Então provavelmente o edital fique lá para fevereiro e provas em abril. E se você pensar nesse prazo, cara, isso daqui é muito bom, sabe para quem? Para quem não começou a estudar ainda. Para quem já está pronto para passar nesse concurso, o que é algo raro, sinceramente, acho que nem 2% do pessoal que fala que está estudando, está estudando de verdade. Só prejudica essa notícia aqui, gente. Quem está pronto para passar no concurso agora, quem não começou a estudar, tem uma grande brecha. Você provavelmente aqui vai ter uns 7 meses até a prova. Se você seguir o nosso planejamento, para técnico, por exemplo, você consegue ver pelo menos 3 vezes todo o conteúdo, fazer milhares de questões. Se você fizer isso, você chega competitivo. Então essa daqui é uma ótima notícia para quem vai começar agora. E se você não começou, comece. Inclusive, se você não começou ainda, você pode clicar aqui no link da descrição e usar a nossa mentoria automatizada que cria o seu cronograma personalizado de forma gratuita. É só você colocar lá quantos dias da semana você quer estudar, o seu horário de estudo, e ela vai te dar um cronograma personalizado. Já levando em conta o peso, a relevância de cada disciplina. Então vai ser um cronograma perfeito para você começar agora, tá bom? E é uma ferramenta muito legal. Tem até o suporte da nossa equipe por WhatsApp, se você precisar. E é de graça, gente. É só você clicar aqui no link da descrição, você consegue baixar cronogramas grátis também. E eu recomendo demais que você agora acelere o passo. Se você não começou a estudar, quer ter a estrutura completa, entre no VIP do Aprovação Ágil, porque aí você vai ter mentorias comigo, acesso completo ao nosso curso para analista e técnico do TRE. E lá você vai ter acesso a tudo. A mentoria automatizada para clientes, que é diferente, ela é mais completa. Você vai ter o planejamento, o plano mastigado dos TREs. Você vai ter as questões mastigadas de direito eleitoral, administrativo, constitucional, os materiais enxutos, tudo o que você precisa para garantir sua aprovação. E aí você tem que entrar lá no aplicativo da Aprovação Ágil e, de preferência, entrar no VIP, porque aí você tem mentorias comigo, tá bom? E qualquer coisa, pode mandar mensagem aqui nos comentários que nós prometemos responder para você. E você pode baixar o aplicativo da Aprovação Ágil para baixar. Ele é de graça, tá bom? Você se encontra aí na loja oficial de aplicativos do seu celular. Eu tenho certeza que é a sua melhor chance, talvez a única de você garantir a sua aprovação, começando agora. Fechado? E eu quero saber qual que é a sua opinião sobre esse concurso. Você gostou dessa notícia? Você acha que realmente o edital virá lá no comecinho de 2024? Você acha ainda que o concurso não será unificado? Cara, eu continuo com aquela aposta, tá? Para falar a real para vocês. Eu acho que eles vão formar aqui, né, um consenso e eles vão realizar um unificadozinho, o TSE, convidando alguns TREs menores para participar e eles vão liberar ainda os grandes TREs para organizarem seus próprios concursos, tá? Pelas informações que nós analisamos aqui nos últimos meses, eu acho que essa daqui é a tendência. Mas talvez, até para salvar politicamente o TSE, porque ficou muito feia essa promessa do concurso nacional unificado, talvez eles forcem a barra para fazer um concurso unificado mesmo, com provas e vagas no mesmo dia no Brasil inteiro, né, juntando aqui todos os TREs. É possível, tá bom? E assim, para você que está estudando, tanto faz, gente. Não muda nada. Você só vai se inscrever de uma forma diferente no concurso, mas a prova vai ser a mesma, o conteúdo programático vai ser o mesmo, o domínio que você tem que ter das matérias é o mesmo, tá bom? Então comece a estudar hoje. É só seguir o nosso plano geral do concurso nacional unificado. Com isso daqui você vai estar pronto para o concurso unificado ou para qualquer concurso que cada TRE possa controlar daqui isoladamente, fechado? Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por que você não gostou. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais. Muito conteúdo exclusivo para você por lá, fechado? Valeu, gente. Um abraço. Continue estudando ou comece a estudar agora, porque esse concurso aqui vai mudar a sua vida. Vai ser o maior concurso da história dos tribunais. Vamos lá.